MÚSICA 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 A verdade é a verba da merenda que sumiu 02, o corrupto não quer falar não Pode pegar o cabo de vassoura Tá bom, eu vou falar, eu vou falar Os corruptos caçados Nunca serão Cidadãos bem informados Nunca serão Hospitais bem equipados Nunca serão Nunca serão Nunca serão Os impostos bem usados Nunca serão Os menores educados Nunca serão Todos alfabetizados Nunca serão Nunca serão Nunca serão Conversei com o nascimento que não pensa como eu peço Mas pensando nós chegamos num consenso Nós somos vítimas da violência estúpida Que afeta todo mundo Menos esses vagabundos Lá da cúpula Corrupta, hipócrita e nojenta Que alimenta a desigualdade Da desigualdade se alimenta Mantendo essa política perversa Que joga preto contra branco Pobre contra rico e vice-versa Pra eles isso é jogo, esse é o jogo Se morre mais um assaltante Ou mais um assaltado, tanto faz Pra eles não importa Gente viva ou gente morta É tudo a mesma merda Os velhos nas portas, os hospitais As crianças medigando nos sinais Pra eles nós somos todos iguais Operários, empresários E presidiários e policiais Nós somos os otários ideais Enquanto a gente sua e morre Só os bandidos de gravata Seguem faturando e descansando em paz Enquanto esses covardes continuam livres Nós só temos grades Liberdade já não temos mais Nunca serão 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 Boa 0B Madrão Eu venho atirando com o meu forzinho Fica fácil Tá vera Tá vera O que é isso?